Uma vitória importante para o Setaporte. O sindicato conseguiu na justiça uma indenização para os demitidos da Libra Terminais. No encontro com os trabalhadores demitidos, o presidente do Setaporte relembrou as lutas em prol da categoria. Nós fomos lá, nós deu um barulho na Câmara, os vereadores que fizeram a moção, e nós fomos para Brasília, foi uma luta de louco. Afinal, foram diversas manifestações durante o ano de 2016 para reverter as demissões. Na sede do Setaporte, os trabalhadores demitidos da Libra Terminais, em fevereiro de 2016, receberam cheques referentes à indenização da ação movida pelo sindicato. Por não ter tido uma demissão negociada, o juiz propôs que fosse dada uma indenização por conta disso. Foi um fato inédito, praticamente não tem notícia que nenhum juiz do Estado de São Paulo tem dado isso, foi o primeiro que deu. Então, essa indenização é justamente para reparar essa falta de negociação e as demissões motivadas sem nenhum tipo de critério, sem nenhum tipo de negociação com o sindicato. Então, essa indenização para o trabalhador. Ele explica ainda que foi firmado um acordo, caso a empresa volte a contratar. A gente tem essa reivindicação com a Libra, que tem inclusive o compromisso da Libra, num acordo, para que essas pessoas, conforme a empresa for precisando de mão de obra, venham buscar dentro desse quadro o pessoal que está desempregado. Fábio, que é associado ao Setaporte, conta que a indenização veio em boa hora. Tem um tempo que a gente está correndo aí atrás, ver se volta ao mercado, e não conseguimos, e chegou na hora boa. Ele ainda mantém a esperança de voltar a trabalhar no complexo portuário. Mesmo que não seja para a Libra, mas outras empresas, eu tenho esperança, porque no caso eu estou parado, coloquei o currículo em várias empresas e até agora nada. Alexandre, que está como autônomo, elogiou a luta do Setaporte. Eu quero primeiramente agradecer o sindicato pela ação, porque na época a gente foi mandando embora os trabalhadores e foi acordado numa assembleia que não ia acontecer isso. E da noite para o dia, na calada da noite, foi mandando embora o pessoal, o todo, e o sindicato reuniu a gente para tentar um acordo para a gente voltar a trabalhar. Como não foi possível, ele conseguiu a indenização e, para mim, eu estou satisfeitíssimo com isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.